Fala galera, eu sou Miguel Maru, mais um vídeo no canal de Mamig Kids Play. Vocês gostaram mais um vídeo do canal? Um trem japonês vai lançar no Roblox o Keihuu Série 1000 até 2024 de outubro. Vai lançar no jogo? É o trem japonês, é o Keihuu Série 1000 japonês no Roblox. Inscreva no canal do Mamig Kids Play. Vocês gostaram? Então, vocês gostam do Trem Japão Série 1000. É o Keihuu Série 1000. Lança amanhã o Keihuu Série 1000. O Keihuu Série 1000 tem o Trem Amarelo, as cores do Keihuu Série 1000. Pode ser azul, amarelo, roxo, azul. Porque azul é diferente, porque o amarelo é mais preferido de mim. Se amanhã o trem japonês o Keihuu Série 1000 com o meu rostinho, deixa o like.